Quem tem filhos em idade escolar sabe como é importante a presença dos pais ou responsáveis acompanhando a rotina dos estudantes, não é mesmo? A gente falou agora há pouco disso. A Tata foi procurar entender como se dá essa relação famílias-escola. É a Tata que fez a reportagem. Acompanhe. Todas as manhãs essas cenas se repetem. As crianças chegam para mais um dia de aulas e daí surgem beijos, abraços, conversas com professores e aquela sensação de que todo mundo está em casa. E estão mesmo! Nas 22 unidades das escolas SESC no Estado, os alunos da educação infantil ao ensino fundamental estão acostumados com a presença da família na rotina do colégio. Este, aliás, é um dos princípios da metodologia de ensino da instituição. A família participa de todo o movimento da escola, desde o primeiro dia letivo até o último. Cada evento, cada momento que as professoras planejam em sala, a gente conta que essa família está participando e que há um organismo vivo junto conosco na ação de conduzir o aprendizado dos seus filhos. Então, não existe o pensar a escola sem pensar que a família faça parte dela. O engajamento dos familiares que acontece ali, infelizmente, está longe de ser realidade. No Brasil, 46% dos pais e responsáveis por alunos em idade escolar dizem não dedicar tempo suficiente para educação. Isso é o que mostra uma pesquisa da ONG Global de Educação Varkey Foundation, feita com 27 mil pais de estudantes de 4 a 18 anos em 29 países. Por aqui, o Sérgio e a Elaine vão na contramão desses resultados. Pais da Lara, de 12 anos, e do Heitor, de 5, os dois fazem questão de estarem por dentro de tudo o que acontece na escola. A gente tem um convívio diário, na verdade, com o colégio, né? Essa interação de deixar na escola, conversar com as coordenadoras, com os professores. Tem um canal muito aberto com todos. É um convívio muito sadio e tem também as outras atividades que são, geralmente, no domingo, que fazem, na verdade, a apresentação do que eles estão aprendendo. Além de mãe, a Elaine é professora e, por isso, destaca a metodologia utilizada na educação dos filhos como sendo um diferencial da escola. A ambientação de trazer a escola também para a sociedade nos eventos e trazer a família para dentro da escola, né? Isso é fundamental para o ser humano. Então, assim, não adianta tu saber todas as regras, né? No meu ponto de vista, todas as regras matemáticas, todas as regras de contexto de convivência, porém, tu não formou o ser humano em si. Tornar um adulto diferente, um adulto saudável, é o que importa. Eu acho que o conhecimento vem junto, né? Diante de todo esse trabalho e toda essa metodologia que tem nessa proposta dessa escola. Um dos estímulos para que pais e responsáveis participem da vida escolar dos alunos é o Dia da Família na Escola. Criado há quatro anos, foi proposto pelo Movimento Santa Catarina pela Educação e tem como objetivo permitir uma reflexão sobre a importância do apoio da família na construção do projeto de vida pelos estudantes. Para a Andréia, professora da Escola Sesc, a participação da família na escola é transformadora. Os pais se sentem em casa aqui, conversam de tudo, né? Até ideias de como agir em casa, como está acontecendo na escola, porque em casa não procede. Então, é muito intenso e muito gratificante. Nós temos pais aqui que mudaram totalmente a forma de pensar sobre a escola, de pensar sobre o filho, a forma de agir com essa criança, com esse filho em casa, só pelo movimento que a gente faz e a conversa que a gente tem aqui. Para os familiares que querem se fazer mais presentes na rotina dos estudantes, começar com atitudes simples em casa mesmo já é um bom começo. Primeiro de tudo, é preciso tirar um tempo. Um tempo com qualidade. Sem nenhum eletrônico ligado, sem pressa, senta do lado, com carinho, esteja disponível emocionalmente, dê apoio, motive. Crianças que têm os pais participando da vida escolar são muito mais motivadas, dão a real importância para os estudos e vão bem. É a receita do sucesso. Música 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 Música